Artigo 1º Não há crime sem uma lei anterior que o defina Não há pena sem uma prévia combinação Legal? Não há crime porque o dinheiro não é ser mais respeito A Companhia do Sal trazendo o crime da cara A cabrinha agora pertence Pertence Ao cego mais inteligente da redondeza Ao cego redondo da redondeza Que consegue adivinhar palavrinha aqui no peri-alto Que consegue adivinhar cada palavra da esquina do peri-alto O senhor é seu de olhinho do Romeira Pois sou eu mesmo Essa cabra com meu dinheiro não sempre foi embora junto O meu dinheiro se foi e agora eu quero acabar Vai ter a cabra mas é passando por cima de meu cadáver Já sei! A cabrinha Irá para Júri! 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 Como seu de olhinho A cabra é do seu filhinho A cabra é meu destino Ladinho de olhinho A cabra é meu destino Todo mundo embora da delegacia agora Tá muito tarde, vambora A cabra é a rainha dos animais God save the cabra É hoje seu de olhinho É hoje que você me paga Eu queria lembrar que o seu coronel ele é chefe do partido do governo Era só pra lembrar Quem tem o que reclamar sempre tá na delegacia Não é não Jolino? A cabra é a pessoa mais importante desse receito Eita! Salvo seja o cabrinha Eu quero que todo mundo aqui no mercado esteja feliz, esteja contente Porque hoje eu trouxe uma cabrinha pra vender Eu trouxe uma cabrinha boa de vender E quero que todo mundo veja minha cabra Senhor amor Meu desculpe é a cabra Meu desculpe não é tinha bonitinha yeah Meu! Ai! E não perca o episódio de amanhã que vai dizer o que aconteceu nesse encontro de mãe e filha. O artigo 19 diz que qualquer pessoa tem direito a manifestar sua livre opinião em qualquer canto do mundo. Nós temos direito a informação, seu delegado. Aqui é 100% autoridade. Se não é comigo, é com o juiz de direito. Sim, juiz de direito não. Ele está sempre nos Estados Unidos fazendo palestra. Por que? Não vai ter nada não. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira, meu irmão. Agora é daquele jeito. Assim, ó. Cabra. Crime. Crime. Cabra. Cabra. Crime. Cabra. Crime. Crime. Aê! Cabra. 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 Obrigado.